E aí galera, antes de começar o vídeo eu vou dar uma super dica pra você que vai viajar pra outro estado e não sabe qual empresa escolher ou de repente a empresa que você viaja sempre tem te dado dor de cabeça. Por apenas 10 reais o canal Rotas do Brasil pode fazer todo o planejamento da sua viagem. Você só precisa dizer quando e pra onde quer ir e a gente se encarrega de procurar as empresas, horários, menores tarifas, promoções e etc. Então, antes de embarcar para o seu próximo destino, não perca tempo. Entre em contato pelo WhatsApp que aparece aqui embaixo e deixe quem conhece cuidar da sua viagem. E aí 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 Inscreva-se no canal 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 Inscreva-se no canal